E aí galerinha do trecho, bom dia, boa tarde, boa noite no céu, como vocês estão vendo esse vídeo. O meu carnaval foi diferenciado, foi só na roça, sentiu no cheiro da natureza. Vou dizer esse cheiro das goiabas, sentiu no cheiro da partura. É isso aí galerinha, aqui é sertanejo nato, sertanejo aqui do mato, aqui é da roça. Tô aqui porque gosta, tô aqui porque ama. Jesus, serão de garreio com vocês, eles sempre, outra vez. Falou, tchau, obrigado, tudo de bom aí do outro lado. Falou, bom, barat, que o senhor não dá riso, matando, coluncio aqui no seu lugar.